O peixe, a minha tilápia temperada, coloquei cebola agora, coloquei peito e pimenta, tá bom, gente? Agora eu vou explicar como que eu faço. Só assim, gente, minha cunhada que me ensinou. Eu vi ela fazendo, eu achei bem fácil. Faz assim, ó. Aí, pessoal, faz assim, né? É, pessoal, eu passo a farinha assim. A minha cunhada me explicou, eu vi ela fazendo e gostei. Vou feitar? Olha, pessoal. Pessoal, eu vou colocar aqui, ó, cebolinha verde. No chuchu, já tá bom o chuchu, viu? Que linda que fica bem saboroso. Ficuzinha, fica... Não fica gostoso, saboroso. Essa, essa, isso aí, gente, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe falava aqui pra mim, minha filha, nunca deve cozinhar o cheiro verde. Não sei, já fica aquela coisa gostosa, sabe? Ó, essa maravilhosa, o meu peixinho vai ficar, viu, gente? Então, agora, eu vou fritar o peixe, aí eu volto mostrar pra vocês. Ai, ó, o meu almoço, hein? Hein? Um, um, um.